Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez, abranhando no mato aqui, para mostrar uma casa antiga, beleza? Essa aqui é a antiga casa do meu tio Rodrigo, casa do tio Duga e tia Dita. Olha só as ruínas, hoje esse pessoal mora todos em São Paulo, lá na região de Birigui, está aqui, casa antiga, deixa eu ver se dá para a gente entrar ali. Se tem acesso a algum lugar aqui, não tem não, está tudo fechado aqui, cerrado de mato. Vou colar a janela aqui, pera lá. A casa está tomada pelo mato, o telhado já caiu todo, beleza? A chuva apaga alguns vestígios de inscrição na parede, não tem mais nada. Aqui era a cozinha, que eu lembro bem, a cozinha da casa, aqui uma dispensa, guardava os mantimentos. Guardaram as telhas aqui, tem uma porta. Olha aqui como está o estado da casa do tio Duga. Tio Duga e tia Dita, Cristina e Marta. Olha aqui um fogão até moderno, com azulejos aqui. Um pedaço de foice, tudo abandonado aqui. Beleza pessoal? Então essa aqui é a casa de Rodrigo Araújo, meu tio caçula. Tem uma linha de passarinho aqui. Tem mais casa para cá, mais cômodo. Aí aqui já uma porta que entra para o quarto aqui. Beleza? E para lá sim já está cerrado aqui. Aqui é um pé de goiaba que nasceu no canto da casa, na goiabeira. É uma pena que não dá para ir ali na casa do meu avô, cara, porque está muito cerrado aqui. Tem muita árvore com espinho, não dá para a gente ir até lá. De outra vez eu vou trazer um facão e a gente vai cortando o mato e eu não trouxe nada. Beleza? Se eu volto aqui. Tem uma janelinha. No fundo da casa tem umas mangueiras ali. algumas árvores frutíferas lá. Uma gamela de madeira, prato de madeira. que era onde colocava o pote, pote ou filtro. não ficou nenhuma inscrição na parede que a gente possa identificar depois com os moradores antigos mandar pra eles não tem nenhuma inscrição então tá aí o registro se alguém que morou aqui já passei muitas férias aqui também beleza pessoal valeu você consegue seguir mais adiante um pouquinho para mostrar pelo menos um pedacinho da casa do meu avô para vocês toda fumada pelo mato tem bastante minha gata infelizmente não dá pra gente ir lá uma pena mesmo beleza mas ela fica bem aqui ela tá de pé ainda tem uma casa bem baixinha ela fica bem aí nessa região aí é uma pena mesmo que não dá pra gente ir lá mas a próxima vez eu vou trazer um pacão peçado bem amolado que aí a gente rompe esse mato aí falou valeu um abraço dá uma curtida aí no vídeo beleza e até a próxima pessoal até o próximo vídeo e aí e aí